Olá, amigos do canal Vista Pai, daqui quem fala é Alan Frutuoso. E o que vocês viram hoje, na verdade, foi um grande teste. Essa decisão do STF em manter o Lula em Curitiba, rompendo mais uma vez a Constituição, rasgando a Constituição brasileira, na verdade, trata-se de um teste para algo muito maior, que já vem sendo maturado há algum tempo. E há algum tempo mesmo, desde o ano passado, quando o Fraveto, aquele que foi assistente do Dias Toffoli, decidiu estragar o domingo de muitas pessoas, vocês vão lembrar, ano passado, quando, de repente, na hora do almoço, surgiu aquela notícia de que o Fraveto estava soltando o Lula e foi necessária uma decisão do Supremo Tribunal Federal para poder manter aquele sujeito preso. Naquela época, o Fraveto, que era apenas um plantonista, se aproveitou do plantão para tentar soltar o Lula. Depois daquilo, ainda tiveram outras tentativas, um milhão de habeas corpus pedidos de soltura do Lula que já foram tratados no Supremo Tribunal Federal. E o que nós estamos vendo aqui é isso maturando de uma forma que tudo indica a soltura do Lula. Por quê? Apesar da decisão hoje, lá da juíza, da várias execuções penais, de Curitiba, de transferir o Lula para ficar mais perto do seu meio, da família, em São Paulo, eles se desesperaram, obviamente, o PT se desesperou, a esquerda se desesperou, porque o Lula ia para uma prisão de verdade, não para aquela pensão da Polícia Federal, onde o Lula está em Curitiba, com salinha, negócio de ginástica, tem aparelho de ginástica na salinha, onde ele dorme, televisão e tudo mais. Então, esse luxo todo não faria mais sentido. E a juíza, ela determinou ali que isso não fazia sentido, por quê? Na Constituição, na nossa lei, no Código Penal, seja lá onde for, não há nada que indique que um condenado, na execução da sua pena, tenha que ficar numa sala de Estado maior. Eu já tratei isso no vídeo da manhã. Na verdade, o que há, caso não haja um outro local para ele ficar, ele poderia aguardar uma prisão processual, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ele ficaria numa sala de Estado maior. Muito parecido com o que aconteceu com o Michel Temer, no Rio de Janeiro, também ficou numa sala de Estado maior, era uma prisão preventiva, naquele caso ali, estaria adequado ao que a regra indica. No caso do Lula, já é um condenado, um condenado está cumprindo a pena, e o cara não pode cumprir a pena, numa salinha, isso não tem nada na nossa lei que diga, que aponte para isso. E por que a trama é muito maior? Porque o STF, ele se antecipou com os pedidos do Zanini, o advogado do Lula, e ele julgou, e como vocês já estão sabendo, manteve lá a decisão, manteve o Lula em Curitiba, de uma forma que ele possa continuar com a sua mordomia, o STF mais uma vez, mais uma vez, rasgou a Constituição, fez a tal da ruptura institucional, que se chama, quando a Constituição não é respeitada, e os poderes que deveriam zelar, ali, deveriam cumprir a Constituição, agem de maneira autônoma, é justamente isso que o STF está fazendo, eles simplesmente fizeram isso de novo, porque o caso deveria ser julgado, no TRF 4, e não no, o recurso do advogado, deveria ser julgado no TRF 4, e não no STF, no Supremo, o Supremo é para julgar, as atribuições no artigo 102 da Constituição Federal, não dão essa atribuição para o Supremo, a cuidar de transferência de preso, o Supremo está lá para ver se há questionamentos constitucionais, o Supremo é o guardião da Constituição, e não para ficar tratando de recursos, a torto e direito, e é isso que o Supremo tem feito, mobilizaram o plenário, avançaram com a pauta, furaram a pauta, para colocar o pedido do Lula na frente de todo mundo, e como se não bastasse isso, também um amplo apoio político para o presidiário Lula, como o apoio importantíssimo aí, que foi o Rodrigo Maia, que liberou a bancada lá do PT, do pessoal à esquerda, para fazer aquela romaria ridícula e absurda, se vocês não sabem, não viram o que aconteceu, os deputados, mais de 50, mais de 80 deputados, saíram do plenário, que estava votando algo importantíssimo, que são os sete destaques da reforma da Previdência, que foi aprovada ontem, no segundo turno, no texto base, então tem que aprovar os destaques, o destaque nada mais é, do que a esquerda querendo desidratar a reforma, até agora não tem tido sucesso, três destaques já foram rejeitados, mas eles abandonaram o plenário, para decidir sobre algo importante como isso, para aí fazer uma romaria ridícula, a pé, lá no Supremo Tribunal Federal, e falar diretamente com o Dias Toffoli, que o Dias Toffoli, inclusive, vai escolher quem vai julgar a pessoa, quem será o ministro que vai julgar, a soltura do Lula, e eles fizeram toda essa organização, com um discurso do Rodrigo Maia, solidarizando com o Lula, sabe-se lá porquê, na verdade eu sei, mas ele fazendo um discurso, que inclusive foi agradecido, pela própria Glaze Hoffman, o Rodrigo Maia, ele é aquele típico vilão de quadrinhos, ele é o mal por ser mal, é o cara que quer destruir o mundo, qual motivo? Não, só por destruir, é aquele típico vilão de quadrinhos, qualquer coisa que você fale, para o bem do país, ele vai dizer o contrário, se ele diz que o céu é azul, ele vai dizer que é vermelho, é o cara que é o do contra, só por ser do contra, e por que o Rodrigo Maia está fazendo isso? Porque como ele tem um projeto de poder, ele realmente acha que pode ter, conseguir ou uma espécie de parlamentarismo, ou o serviço do Dória, ou se candidatar a presidência, ele tem várias opções aí na mesa, e ele sabe muito bem, que quem não simpatiza com o presidente Jair Bolsonaro, naturalmente, tende a aceitar narrativas, ou qualquer narrativa, mesmo que irracional, mas que seja contra o presidente Jair Bolsonaro, eles tendem a dar apoio à pessoa que está dizendo aqueles absurdos. E é isso que o Rodrigo Maia faz. Ontem mesmo ele criticou a decisão do presidente da república, de desobrigar empresas de capital aberto, a anunciarem lá seus balancetes nos jornais, coisa que tem custo. Agora o Bolsonaro está desonerando as empresas nesse sentido, e está deixando de dar dinheiro também para a imprensa. E ele criticou até mesmo isso. Então são declarações que não fazem sentido, é dizer que é ser do contra por ser do contra, mas isso tem a ver com o projeto de poder do Rodrigo Maia. Agora, o PT, nessa situação toda, fez essa romaria, foi até o Supremo e comemorou a manutenção dele em Curitiba. O próximo passo, o próximo passo é a liberdade do Lula. E não tenham dúvidas de que isso vai acontecer, porque ninguém vai impedir que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal já rompeu a normalidade constitucional há muito tempo. Seria como se o governo, o poder executivo estivesse fazendo busca e apreensão na casa das pessoas sem mandato, se não é uma atribuição do executivo, isso seria uma ruptura institucional. E o Supremo pode fazer isso através do seu inquérito lá do Dias Toff, que nada acontece. Então já há a ruptura, e o que aconteceu hoje é só mais uma demonstração de poder. Passaram por cima de uma instância do Judiciário, com uma mobilização recorde, e com um apoio político, não visto já há algum tempo, dessa romaria do PT, que foi atendida, não tinha só PT, também tinha PSOL. E o problema disso tudo será a grande instabilidade que o Lula solto poderá gerar, através de suas articulações. Inclusive a palavra utilizada pela Glaise Hoffman na tribuna é de que o Rodrigo Maia foi muito importante na articulação. Então a famosa articulação que o Rodrigo Maia tanto fala, foi utilizada nesse caso para manter o Lula em Curitiba, lá na sua salinha da pensão da Federal. E agora o problema disso tudo é que amanhã eles vão julgar a liberdade do Lula. Se isso cai para o Gilmar Mendes, que acabou negando, o pedido foi para o Gilmar Mendes, ele acabou direcionando para o gabinete do Fachin, mas se julgarem a soltura dele, eles estão precisando só de uma pequena fagulha para soltar o Lula. Se eles conseguirem fazer isso, não esperem nenhuma revolução, não esperem nenhum ato institucional de repúdio, nada vai acontecer. O Lula vai ser solto e tudo ficará do mesmo jeito. Porque para mudar o Supremo Tribunal Federal, para mudar a ordem estabelecida nesse exato momento, só através de uma nova Constituição. Sem uma nova Constituição, que essa já foi rasgada, então já deveria ser cogitada uma nova Constituição, justamente por essa não atender a essas particularidades que são questionadas no Supremo, e justamente por ou não ter especificação, ou por já terem sido rompidas, são manobradas pela Suprema Corte, justamente por isso já deveríamos falar em uma nova Constituição. Mas isso ninguém quer falar. Então, aceitem. É exatamente isso que vai acontecer, porque ninguém vai fazer nada. Não esperem nenhuma instituição do Estado brasileiro, incluindo as Forças Armadas, que fazem parte da estrutura burocrática do Estado brasileiro, não esperem que eles tomem para si essa responsabilidade, porque o que vale hoje é o que está na Constituição. Com essa Constituição que está aí, o jogo vai seguir da forma que está, e nós continuaremos assistindo a esse absurdo, esse despaltério impetrado pelo Supremo Tribunal Federal, e a impunidade continuará correndo solta. Agora, o Sérgio Cabral e o Eduardo Cunha, no presídio comum lá no Rio de Janeiro, não tem esse mesmo apoio do Rodrigo Maia. Por que será, né? Vão lá apoiar também o Sérgio Cabral, coitadinho? Vão lá uma sala de Estado maior para ele? Realmente, o STF é uma vergonha. Aqui foi Alan Frutuoso para o Carvalho de Tapata, se inscreva no canal. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.